Aí eles vão achar que estão em qualquer lugar, vão dançar até o dia raiar. A essa altura o senhor já vai estar longe. Vai, já vou estar pescando lá em Copacabana. Em Caxias? Não, não. Na praia de Copacabana, é Copacabana mesmo. Essa eu vou explicar descosta, crasse. Todo dia, pós, rebelião, também conhecido como de aula. Eu vou pegar a xipa da festa, aí eu vou na praia de Copacabana fazer uma pescaria. Por exemplo, pesquei um relógio, dois anel, dinheiro, um olho de vidro e a dentadura. Aí começou o ano com o pé direito. Marromero, né, gente? Que no caso, depois que eu achei a dentadura, eu achei também a dona da dentadura. Bebaça. Vem pra cima de mim, querendo dar um beijo no boneco, de qualquer jeito. Tem medo do tribo fumar tela. O que que o senhor fez? É, eu joguei no mar de volta, disse que era oferenda e fui pra galera. A propósito, seu boneco, envio aqui saudações ao município de Duque de Caxias. Terra do seu boneco, que faz aniversário hoje, 31 de dezembro. Parabéns, Caxias! Seu Peru! Peru com o coentro do engenho de Deus. Ouse-me, abuse-me e lambuze-me, tio. Seu Peru, o tema é mitologia grega. Sim. Me fale sobre o Olimpo, a morada dos deuses. Das deusas, o senhor quer dizer, não é, tio? Claro, porque depois que todos viraram tranche, o Olimpo ficou das deusas. O senhor tá querendo dizer que os deuses do Olimpo eram... Divinos, divinos, maravilhosos. É claro, aqueles deuses lindos. No início, o Olimpo era um lugar, assim, como é que eu posso chamar, como se fosse, por exemplo, uma pensão para rapazes. Tudo ali no alto, montanha maravilhosa. No cúmulo, no círculo, da montanha, as nuvens, rio, tudo em volta. Nuvens, ponderosa, da Tessália. Aliás, Tessália dizem as línguas, que era o nome de guerra do dono da pensão. Era uma maricura barbuda, que tinha um raio, ela muito, muito esquentada, tinha um raio na mão. O senhor tá falando de Zeus? A própria Zeus, claro. Mas ele gostava das bonitas, odiava as feias. Ele jogava aquele raio nas feias. Por isso que, hoje em dia, as pessoas veem uma bicha feia e falam que ela está queimada na praça. Zeus adorava ser o dono das galáxias. Ele nominava todos. Ele falava assim, você é bom, você agora será...